Find Your Greatness é a sugestão que nos deixa Nicolás Gracie, a convite do Clube de Criatividade de Portugal. Uma campanha inspirada nas grandes coisas que podemos realizar, sejam feitos atléticos ou gestos cotidianos de bondade, de coragem ou de paixão. Greatness, é apenas algo que fizemos. A campanha que ele escolheu hoje é Find Your Greatness, da Nike, uma campanha de 2012. A Nike tinha perdido o patrocínio dos Jogos Olímpicos para Adidas, e nesse caso, perderam o patrocínio é estar fora dos palcos, estar fora das audiências. E a Nike, obviamente, não queria que isso acontecesse, e transformou esse problema e essa limitação numa grande oportunidade e num momento de uma mensagem muito inspiradora para todos que estavam fora desse grande palco, tal como ela. O que ele nos disse? Disse-nos que a grandeza não estava confinada a um sítio ou uma cidade, não estava confinada a audiências, nem à fama, estava isso sim em cada um de nós. Portanto, é uma mensagem ótima para toda uma indústria, que bem que precisamos, de vez em quando, desse tipo de alento. Dito isto, a campanha em si é absolutamente incrível, a nível de cópia, a nível de direção de arte, a nível de casting, a nível de cenários, tudo o que se possa imaginar, está tudo muitíssimo bem feito. É uma grande peça de entretenimento, com frases inesquecíveis. E, portanto, é uma mensagem linda, checa de esperança, libertadora, que está completamente alinhada com aquilo que a Nike celebra, que é a transcendência e a tentativa de sempre alcançar aquilo que se quer, debaixo de uma ideia fortíssima que se chama Just Do It. Portanto, convido-vos a verem, juntem-se aos 10 milhões de views que esse vídeo tem, depois digam-se se valeu a pena. Greatness is wherever somebody is trying to find it.